Música Estamos de volta com o Cine Cultura e daqui a pouco tem mais As Pontes de Madison, tá? Uma dica pra você ficar antenado com a sua agenda cultural. Sabe como? Acessando o site do Cine Cultura você vai saber de tudo que está acontecendo. Shows, teatro, peças. Você tem o seu final de semana garantido com a gente, viu? Acesse o site, faça o seu cadastro, mande e-mail pra nós, participa do nosso programa, tá? Agora deixa eu parar de falar que a Jussara Freire quer falar com vocês agora. Vamos lá? As Pontes de Madison. Vocês têm uma bela fazenda aqui? É. Faz tempo que eu não faço um passeio por aqui essa hora. É? O que é que vocês costumam fazer à noite? Sempre janta às 5. Fiquem as crianças, depois que terminam os deveres de casa, assistem televisão. Tem ao meu lado a Francesca Jussara Freire, iluminadíssima e poderosa. Falei já, Fucaruz, vou falar pra você. Quem está aí em casa já ouviu os comentários que eu escuto na rua das Pontes de Madison. São Cris foi assistir, eu adorei, tá espetacular, tá maravilhoso. Como que você tá reagindo com tanto sucesso assim, Jussara? Eu nem falo que é sucesso, sabe? Eu acho que são prêmios que a gente vai recebendo ao decorrer da carreira da gente. E sucesso, claro que é um sucesso, vamos dizer assim, é o normal falar que é sucesso. Mas é que é muito bom, é tão bom que eu acho que é melhor que sucesso, entendeu? Porque é gratificante você ver uma resposta imediata do público. Você como ator se emociona, não tem como fazer assim, agora eu vou fingir que eu tô emocionada. Não dá pra... sabe a famosa, vou ligar a chave da emoção, não tem onde ligar essa chave. Quando você vê, nós já estamos desde 17 de julho fazendo esse espetáculo. Aí todo dia eu acabo cor de amora, né? De tanto que Francesca chora e se emociona. E ao mesmo tempo o público ri, o público se emociona. E teve uma senhora aqui que falou uma coisa do dia tão engraçada, porque as Pontes de Médicos são daquelas que entram em... E sai assim, eu adoro as Pontes de Médicos, nós temos fã-clube de... Então 35 vezes ela assistiu esse filme. E aí disse que ela veio com o pé atrás assistir, porque ela é tão fã, tão fã do filme. Aí ela deu uma definição tão interessante, Cris, da peça. Porque o livro é maravilhoso. O filme eu não assisti, dizem que é lindo. Agora, o teatro me deu curiosidade de saber quem já assistiu e quem já leu, como é que é. Aí ela falou assim, olha, todas as vezes que eu assisto no cinema o filme, as Pontes, o filme me emociona muito. Eu fico muito emocionada. E eu estava querendo saber como é que eu ia me sentir assistindo no teatro. Ela disse que ela ficou mais emocionada ainda. Falei assim, ai, que bom. Só que ela definiu uma coisa que eu achei fantástica. Ela falou assim, o cinema me leva a ter uma emoção. Que eu vejo close, eu vejo a lágrima, eu vejo a paisagem, eu vejo além, a edição, a música. Quando eu assisti a peça, a peça não me levou uma emoção. Eu fiquei emocionada por conta própria. Você entendeu a troca? E isso é troca. Essa sensação, a química dos atores, o amor que existe nas palavras, na relação, é algo muito rico e é algo do ser humano. Que texto nenhum traz. Principalmente hoje em dia que as pessoas estão fazendo um monte de teatro assim, quatro cubos negros e algumas luzes jogadas em cima, e você falando palavras bem difíceis, bem intelectualóis, e pronto, você vira um teatro. Aí, de repente, você pega um teatro, que é teatro mesmo, onde os atores têm texto, têm interpretação, têm as pausas de parar, pensar de verdade e não ficar preocupado, será que a peça está lenta, não está? Porque tem uma lentidão. Em 1965, que é quando se passa essa história de Francesca e Robert, as pessoas não corriam tanto como a gente corre hoje. Ninguém fica teclando e falando no aparelho celular, e ao mesmo tempo vendo a notícia, você reparou que hoje em dia tem uma notícia, aliás, tem um programa passando e uma notícia passando aqui embaixo, que explodiu uma bomba. Você não sabe quem olhar e ver, né? Aí você fica, tem um labirintite, já estou tendo ataques de labirintite quando eu assisto televisão, que eu fico assim, nossa, morreu aqui, não, é a mesma história, não, mas quem é que subiu o preço ou matou o ministro? Eu não entendi direito. Vai chover, não sei aonde, né? Está chovendo agora, porque você vê como está forçando a gente a ser muito rápido. Ah, então, de repente, essa peça, a Regina Duarte falou isso, que no começo ela falou assim, que engraçado, está tudo meio lento. Aí disse que daqui a pouco ela entrou, entrou, ela falou assim, não é que está lento, eu estou entrando na paz que a gente perdeu. Nessa calma das pessoas se olharem de verdade, olhar e olhar mesmo, como eu estou olhando para você profundamente agora nos seus olhos. sabe? E aí, quando você olha profundamente, ou como eu olho agora profundamente para você, que está me ouvindo, que está me assistindo, você vai sentir que é de verdade. Né? Jussara, Deus te abençoe, já está abençoada. Obrigado pela oportunidade, muito sucesso. Eu que agradeço muito a oportunidade também. Sabe desse menino, eu não conhecia o produtor Charles. Eu posso te dizer que é o menino. Ele é de Baia, sabia, né? Pois é, ali, grudado de Bragança. Gente, eu que vi água de Bragança, agora, chegaram no domingo e falam assim, ai, então ela já está na hora de ir embora para a minha casinha, ai, que delícia, que casinha. Bragança, linda, nossa senhora, maravilhoso. E aí, eu quero agradecer também a oportunidade do Charles ter lembrado de meu nome para fazer esse personagem. Nada acontece por acaso, né? Então, esse menino também é um abençoado dentro do teatro. Né? Com certeza, Jussara. Teve o bom gosto, teve a ousadia de montar uma peça que nunca foi montada nas Américas, sendo um filme tão famoso, ele foi muito carajoso para fazer isso. Eu falei até em uma entrevista com o Paulo, dei parabéns ao Charles, por ele, da nossa cidade, a Tibaia, a gente batalha tanto, 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 que eu falo, gente, estar ao lado de pessoas como você, como o Caruso, é um grande sucesso para mim, pessoal meu, estar ao lado, entrevistando gente como vocês, que são pessoas que a gente sempre viu na televisão, sempre admirou, e ter oportunidade de falar é algo que enriquece cada ser humano, como o meu câmera. Outro dia a gente estava falando, eu falei assim, Cris, o que eu sinto quando eu estou gravando? Isso é muito gostoso, né? É, você está aqui falando, e ele está naquele negócio, às vezes ele percebe muito mais coisas, que às vezes a gente não percebe, como é teu nome? Mauro. Mauro, não é verdade? Olha os olhos azuis dele, Jussara. Ah, depois eu vou ver de perto, vou conferir. Vou conferir. Mas às vezes o Mauro, como a gente faz televisão, às vezes os câmeras dão toques sensacionais para a gente, né? E grandes companheiros, né? São meus grandes amigos. Mauro, um beijo para você, um beijo para o pessoal que assiste ao Tiora, um beijo para o meu povo de Bragança, virei Bragantina, ainda não sou Bragantina de time, continuo portuguesa, e se der risada agora, vai ter pau aqui, tá? Eu sou da Lusa, fazer o quê? Mas tudo bem. Olha, as Pontes de Médios, Teatro Renascense, São Paulo, Priscija, Jussara Freire, Marcos Caruso, Luciane Adame. Priscijara o Teatro, Paulo Coronato, Luciane Adame, Marcos Caruso, essa flor que você fala, de sexta, sábado e domingo, sexta às 21, sábado às 21, não, 21h30 na sexta, 21h no sábado, e agora todos os domingos a partir de outubro, às 5h da tarde, às 7h da noite. Esperando por vocês aqui. Um beijo, obrigado. Beijo para todo mundo. Muita paz, paz e bem. Durante as horas em que nos amamos, eu percebi que ele simplesmente havia me tomado para si. Como iria adivinhar, quando eu fui saltando da caminhonete, a me pedindo informações. Sinicultura fica por aqui, um grande beijo a todos, um convite mais que especial, entrar no site, no seu site do Sinicultura, www.cineculturatv.com.br, entre no site, dê dica, mande e-mail para cineculturatv arroba terra ponto com ponto br, se você quiser enviar um e-mail de uma indicação de um filme seu, eu vou gostar, eu vou pôr no ar. Combinado? Fale de um filme que você gosta, grave na sua webcam e manda para nós aqui que eu vou pôr no ar, especialmente você dando uma dica de filme. Coisas do Sinicultura que inventam de última hora, tá gente? Um grande beijo. Semana que vem tem mais Sinicultura para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri